Eu vou te mostrar como faz Eu tô falando baixo, eu acho, eu acho E ela tá querendo mais aquele lugar Quem lá tá nos olhos, os dela, os dela brilham mais Só mais um pouco ela me viu aqui E o que eu espero, eu sei que você me dá Se precisar de uma desculpa e tentar uma E vem, vamos nos encontrar Só eu e você Depois que a festa acabar E seja o que Deus quiser Se ninguém desconfiar Eu faço tudo com você Vou te mostrar como faz Mas como eu vou te ver Um rosto de perigo Nesse caso não é diferente Eu aviso O que eu vou te ver E eu já tenho um plano Pra depois, só nós dois Na hora certa eu vou te mostrar Eu quero, eu espero Eu sei que você me dá Se precisar de uma desculpa e tentar uma E vem, vamos nos encontrar Só eu e você Depois que a festa acabar E seja o que Deus quiser Se ninguém desconfiar Eu faço tudo com você E vamos nos encontrar Só eu e você Depois que a festa acabar E seja o que Deus quiser Se ninguém desconfiar Eu faço tudo com você Vou te mostrar como faz Vou te mostrar como faz Vou te mostrar como faz Vem, vamos nos encontrar Só eu e você Depois que a festa acabar E seja o que Deus quiser Se ninguém desconfiar Eu faço tudo com você E vamos nos encontrar Só eu e você Depois que a festa acabar E seja o que Deus quiser Se ninguém desconfiar Eu faço tudo com você E se eu e você Tchau